Boa noite a você que acompanha o nosso portal Folha do Delta, nós estamos na BR-343, na altura do quilômetro 12. A gente resiste nesse momento aqui, um grave acidente envolvendo cinco vítimas. De acordo com informações, um veículo, que eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista que mostre um veículo ali dentro de um mato, que segundo informações, este veículo seria o causador aí do acidente. Dentro do veículo foram encontradas várias latinhas e bebidas, o motorista evadiu-se do local, se observa o carro ali em um matagal, o motorista está foragido e a gente registra a presença da PRF já também aqui no local. Uma viatura do SAMU e também uma viatura da equipe do Corpo de Bombeiros, já socorrendo as vítimas, que foram cinco vítimas que se envolveram aí neste acidente. Dois veículos com a frente ali totalmente destruída, você observa, ainda muita movimentação também de curiosos. Vou conversar aqui com o pastor Costa Filho. Pastor, os irmãos estavam vindo da igreja, se envolveram no acidente, como é que foi mais ou menos a dinâmica desse acidente? Boa noite. Boa noite. Nós estamos na celebração dos 23 anos da igreja do missionário, eles saíram da igreja agora para voltar a Araiósis. E iam para Araiósis, tranquilo, de repente um carro foi fazer uma atrapassagem de forma totalmente fora da realidade, bateu no outro carro e o carro que foi fazer uma atrapassagem causou esse acidente nele, bateram frontalmente, causando danos, não tem como, PT do carro, dos três carros envolvidos no acidente. E os irmãos, a irmã Claudiane, Geovane, Sebastião e Josana, que foram envolvidos no acidente, estão em estado bem delicado, desgravo, sendo conduzidos agora pelas duas ambulâncias, uma do Samoa e outra do Corpo de Bombeiro. Nós, pela misericórdia de Deus, nós não tivemos danos fatais, não tivemos morte, certo? Mas pela imprudência, visto que foi encontrado algumas materiais de bebida alcoólica nos outros carros. Que Deus nos dê graça e que venha poupar a vida destes amados irmãos que estavam celebrando conosco os 23 anos da igreja missionária. Ok, então, pastor Costa Filho. Pastor, graças a Deus também não teve fratura exposta, apenas as corações no corpo. Apenas as corações no corpo, pancadas muito fortes, principalmente no abdômen, pelo fato do choque brusco do acidente e pela misericórdia de não tiveram fratura exposta. Graças a Deus por isso. Ok, obrigado, pastor. Amém. 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 Amém.